E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio, pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Eu faço o verso que é desse jeito, é, você não aprendeu ainda que a cultura do hip-hop gira em torno de respeito. Sendo que você tá desmerecendo a minha rima, por isso a saga não continua. Então você vai pagar as contas dentro de casa e quando você sai o chamo de cober na rua. É, mas o que funciona já tá embaixo do meu pé porque não sabe fazer verso. Porque você não tem flow, você até tentou, mas foi bem perverso. Ok, cê tá de deboche, cê tá de deboche. O Johnny paga as contas da casa dele, trabalhando dobrado, invejando o Orochi. Muito legal, você precisa citar o meu rival. Para não tomar um tchulala, pela sua cara de babacá, hoje você vai tomar um pau. Então faz assim, Oxamuel. Eu faço flow, meu mano, tá ligado que agora? Ah, para de graça aí, seu flow cansado vai contigo agora embora. Você falou da minha vida, eu falei da sua, então respeito não fica de zoa. Fala comigo quando virar sujeito homem e parar de ser bancado pela sua coroa. O que você tá falando é com o Johnny. A cultura é de respeito, mas tem que respeitar para ser respeitado. A cultura de homem. É, a cultura de homem. Ok. Por isso que agora vou rimando com a fé. Jay, a cultura não é só pro homem, a cultura é hip hop e ela é pra quem quiser. O Johnny paga as contas da mãe, isso que você fala com o pai, por isso no verso você não foi foda. O Guiadinhada paga as contas das mulheres dentro da sua casa, você é machista quando você chega na roda. Você tem como provar? Eu sou cabuloso, eu sou machista na roda, então faz assim. Você tem que provar a caminhada, senão sabe que é pescoço. Real é pra todo mundo, mas também não é assim, então se ajeita. É pra homem, mulher, é pra bi, mas tem que chegar, então é pra quem respeita. Deixa que eu chamo o fengar, isso não é trela sonora? Jay, Jay, Jay. É pra quem respeita, o Johnny é porta aberta, você pode sair fora. Nessa rima não é coa, por isso que eu faço. Minha rima aqui é muito boa. Você quer que é o Brav? Só assistir a live! Ou então perguntar pra essas 300 pessoas! Pergunta aí pra essas 300 pessoas! Porque agora você sabe que minha rimada dispara! Falta de respeito é você falar que eu não respeito querendo falar isso na minha cara! 10 anos de corre, caralho! 10 anos de corre, caralho! Criança panguano! 10 anos de corre, eu tava fazendo um rime e tu ainda tava mamando! 10 anos de corre, caralho! 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 O que está achando o vídeo? O que está achando do tema rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio e deixo nos comentários. Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema rapaziada. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Criança, agora o bagulho é assim. Engraçado tá brabo no round passado, sei que tava vindo pra cima de mim. Deixa eu botar no beat, deixa eu botar no beat. E depois cê falou que eu tava tropeçando e acha que eu tenho essa malícia? Se na atitude de sujeito homem de honesta atitude é só da polícia. Pode crer meu mano, tá ligado? De polícia você conhece bastante. Com esse rostinho cê toma muito enquadro. Fica tranquilo parceiro, do enquadro você tá salvo. Até porque como diz Emicida, é a pele alva e a pele alvo. Por isso que eu faço a rima que se prepara. O Johnny apanhando pro preto de pele clara. O Johnny tomou enquadro, todo mundo viu que era um fantoche. Uma carteira que não tinha grana e no outro bolso uma foto dorote. Desse jeito cê apanha. Faz assim, cê tem mais uma rima. Vê se fala dele de novo pra ver se cê ganha. Mas cê sabe que no cristal a minha rima é rara. Enquanto você fala dorote eu tô vivendo só uma vida cara. A sua rima mano ela é repetida. Vida cara você é duas cara. Duas cada ele perde a vida. Só que você é cara de pau. Por isso que nunca foi do gueto. Vai Pinóquio eu sou mentiroso. Correndo lá pro braço do Gepetto. Eu não faço do Gepetto. Não, meu pai era G mas era preto. Mas fica tranquilo que eu agora te amasso porque eu sou do gueto. Ei Samuel, pelo amor de Deus, vai te tomar no teu cu. Quer falar de gueto por quê? Quem que você conhece gueto? Eu sou do gueto, você é criado no Rio Grande do Sul. Por isso que eu sou do gueto porque é o que eu vim de trela. Não exporta o estado que eu nasci. Tem que respeitar qualquer favela. Sendo o que você falou do teu pai. Não demorou, vai tomar no cu. Minha mãe é preta e ela me respeita. E tem mais cultura no sangue que tu. Espero que esteja gostando do vídeo rapaziada. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal do meu slogan. HD, o objetivo é chegar nos 600 mil inscritos, e obrigado a todos vocês de coração, e deixa nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando o tema, espero que entenda de verdade, o youtube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração, então bora lá continuar assistindo o vídeo. E mais em 3, 2, 1, Rima! Falou do Cid, mas eu deixei ele representar na trajetória, eu não ganhei de São Paulo, pergunta pro Jaffari, é essa história? Nacional, de Domingos e Kiss que você nunca foi, sabe meu mano que quando eu chego na rima eu não vim para dar boi, independente do estado, independente do seu limite, eu sempre faço freestyle, por isso que eu encaixo no beat, eu sou da geração que ama o hip hop tipo Hitchcock, a geração do tchataca contra a geração tiktok. Essa geração tiktok é a polícia que fala que há resistência! Se eu falar de tiktok, essa daqui que vai ser a enquete, se eu estivesse lá no seu estado bateá-la e também na internet! Não batia na internet, se não é veloz! Se a questão eu não vou, porque senão não separa eles de nós! Gente, eu te falo, por isso que você fica no algóis, a polícia resolve com a arma, minha arma sempre foi minha voz! Por isso que essa conquista, eu sei que onde você tá falando, mano, envolve todos golpistas, só que no final de tudo, você não chama toda a sua família, então falando de bolsonarista, a golpista tá fazendo zona lá em Brasília! Desculpa, mas nessa eu não sou o cabaço! Falou de bolsonarista, respondo pelo que eu fiz, não no que eu faço! Mas tudo bem, se você quer guerra, então vai lá pro congresso! Já ouviu falar de instituição parlamentar? Escreve dez versos! Responde pelo que você faz, esse daqui que é o momento! Escreva o verso, meu mano, universo! Até porque eu tô além do tempo! Você fala, responde por você, esse daqui que é o discernimento! Se eu tô aqui, a cultura é missa, eu respondo por mim em todo movimento! Olha só, então todo um movimento, então como vai se sentir um movimento com o teu mau posicionamento? Você sabe que na rima eu não fico envolvido, pra que eu vou falar de política num bagulho que já criou com o nome partido? O ano começando como uma saga que nunca acabou, cê tá ligado, mano? É nóis rimando, eu batendo, se apanhando, eu fazendo o que eu quero e cê debochando, Continua que eu vou te tirando, é dessa forma, otário! Perdido! Eu pensei um pouco, mas mano, isso é desperdício! Nem vou ficar xingando, não vou abaixar o meu calão! Eu vou aumentar meu nível, busca eu lá, vacilão! Buscar você é onde? Eu tenho que buscar um MC bom, que faz por onde? Ele quer mais ter feat, eu acho que não! Se é feat, já perdeu! Obrigado pela participação! O ano é nova saga, e eu digo que sim, e nessa saga o Basque virou Super Saiyajin! Vacilão, pra virar Super Saiyajin procura a esfera do dragão, vai nos quatro pontos do mundo, E tenta procurar pra ganhar de mim, que enquanto eu tô aqui cê é burro e mora igual Curirin! Eu morro, mas eu volto, encontro um MC ruim desse e agora eu me revolto! Na esfera do dragão, ô mano, cê se luxa! Esfera do dragão, só achei o MC bola murcha! E o vacilão que só enrola, fala merda igual o Neto, é o dono da bola! Que não desenrola, e se perder a partida, não paga o dólar e vai embora! Eu não vou pagar o dólar, porque quem paga o otário que fica, o bunda mole! Não sou o dono da bola, meu Deus, que atitude! Esse caralho rimando inacreditável, futebol clube! Porque é inacribilível, pai, a palavra é como, do jeito que é indescritível! É dessa maneira, eu faço a minha, faz a sua, você é o dono da bola, pai, eu sou o dono da rua! Rimas em três, dois, um, um! Ó mano, cê se é maloqueiro, sabe que ninguém é dono da rua, cê não é dono nem da minha e nem da sua! Inacredibilível, assim você citou, calma aí, já vou aqui consultar o Google Tradutor! Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like, ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema, o que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Com o round histórico, aquele round histórico que você gosta muito Aquele bate e volta que pegou fogo e você achou incrível, rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos RimaSoloHD aqui, tamo junto, é nóis, falou